Que porra é essa, TH? É o Mega que tá chegando, né? Mega o quê? Megatron? É o Eric Bernardo que tá no toque do paredão? É o Salatiel, quero ver se tá lá no 12 então Quero ver se tá lá no 12, vai A safadinha safadona, vira aí a safadinha safadona Abre as pernas e toma 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 Piranha safadinha safadona Piranha safadinha safadona Vai, toma Abre as pernas e toma Abre as pernas e toma Abre as pernas e toma Deixa eu botar, te botar E não vou te machucar Deixa eu botar, te botar Bota, ela pede mais Bota, ela pede mais Bota, ela pede mais Eu não te iludi, eu só falei a verdade Que o meu intuito com você é sacanagem Que o meu intuito com você é sacanagem Vai piranha, joga a buceta no pau que te bate Vai piranha, joga a buceta no pau que te bate É a vontade, joga a buceta no pau que te bate A cachorra late, joga a buceta no pau que te bate Eu sou seu namorado, é só o principal cantado Eu só quero te empurrar, te empurrar o santo Eu sou seu namorado, é só o principal cantado Eu só quero te empurrar, te empurrar o santo Sexo grupal, sexo grupal, ela mama, ela bate, dá pro jeito e também faz anônio Dá pro TH porque ele tá sensacional Dá pro TH porque ele tá sensacional Já sabe, é o Paint Halat Já deu, pode ir embora, mano É o Paint Halat Que o TH é assim É só piruit Tchuuu Tchuuu Tchuuu